O sequestro do coronel Gerson Cardini de Alecarazói foi determinado por Ernesto Geiser e com o prêmio da participação do sequestro dele, o azereiro da Silveira ganhou o Ministério das Relações Exteriores do Geiser. Eu explico por quê. Em 1955, na nova entrada, quando os militares tentaram enviar posse de Juscelino, o coronel Gerson Cardini, na época, era tenente-coronel, então ele foi até a tribuna da imprensa para prender o Carlos Lacerda e outros conspiradores que queriam impedir a posse do presidente Juscelino Kubitschek. O marechal Lott, que era rígido e às vezes até obtuso em determinadas coisas, mandou prender o coronel Gerson Cardini porque ele tinha ido por um ato próprio e não por uma designação superior. E ele ficou preso com os conspiradores e só não aconteceu nada porque ele tinha uma coragem física muito grande. E a outra burrice do marechal Lott foi mandar determinar que o coronel Gerson Cardini fosse designado vice-comandante do quartel de artilharia em Quitaúna, que o comandante desse quartel era Ernesto Geiser. O Ernesto Geiser entrou para o exército com uma burra, porque ele tinha problema de visão e tinha o coronel Gerson como inimigo, inimigo e teológico. E antes que o coronel Gerson assumiu o posto de subcomandante em Quitaúna, ele determinou aos oficiais e às mulheres dos oficiais que não conversassem com Dona Rosita, a esposa do coronel, e em seguida a casa que era designada por vice-comandante, por subcomandante, ele vê uma untenente. Quando o coronel Gerson Cardini chega no quartel e reclama o direito da casa, ele tem que representar no segundo exército contra o Ernesto Geiser. E o que aconteceu? A única pessoa que não aceitou a determinação de Geiser foi seu filho, Orlando Geiser, o sobrinho, que era, como ele, milp e extrádico, e dentro do quartel tinha uma linha férrea. E ele, o Orlando, o Ernesto Geiser, o sobrinho, brincava com os filhos do coronel Jefferson. E a composição de trem, como ele era muito milp e extrádico, o trem passou em cima dele. E o Ernesto Geiser ficou como se o coronel Jefferson fosse o responsável pela morte do filho dele, do Orlando Geiser, o sobrinho. E o que aconteceu? Aconteceu que o coronel Jefferson Cardini, como bem salientou o doutor Jair Cristo, ele impediu que o golpe cívico-militar de 1964 completasse um ano sem uma ação armada. E ele fez a ação de três passos. Foi preso, o coronel Cerveira, o major Cerveira, organizou a fuga dentro do quartel em Curitiba. E ele foi o primeiro brasileiro a pensar numa bolona que ele era a partir do Amazonas. Ele procurou o Jardim, o Jardim Jardim, e depois ele foi para a Argédia. Recebeu o passaporte asilado do município da ONU e a dona Rosita e os três filhos estavam no Uruguai. Quando ele veio visitar a família no Uruguai com o passaporte da ONU, o doutor Jair colocou isso com propriedade, o cunhado dele, que era coronel da repressão Uruguai, avisou que tinha um comando de coronéis do exército brasileiro que iriam para Montevideo para matá-lo. Então, é quando ele vai com o filho e o sobrinho para a Dona Osais, é preso, levado para a guendarmeria, torturado, filho torturado na frente dele, e levado, e o azeredo da Silveira, como embaixador, leva até a porta do avião do ministro da aeronáutica, Márcio Melo, que foi buscar a coronel Jefferson e o seu sobrinho, em Buenos Aires. Esse mesmo azeredo da Silveira, que participou do sequestro do coronel Jefferson Cardin, é o mesmo comando oficial de chancelaria, em 1953, que rouba os códigos criptográficos do Itamaraty e dá ao Carlos Lacerda para forjar as cartas branche, que obrigaram Getúlio a demitir Jambular do Ministério do Trabalho. Então, o coronel Jefferson Cardin foi torturado, o assassino Brigadeiro Bournier, depois foi enviado para Fortaleza de Santa Cruz, e na Fortaleza de Santa Cruz, o Silvio Frota e Elias determinou que os presos políticos não conversassem com ele para impedir a reabilitação, porque ele ficou eclésico pelas torturas que sofreu. Eu tenho a dignidade de ter sido o único preso que não respeitou as ordens do Silvio Frota e tive uma participação na recuperação do coronel Jefferson Cardin. Quando ele saiu da prisão, é quando começou os atentados a bombas, promovido pelo Otávio Medeiros, para que ele dasse uma redemocratização, entre aspas. E ele teve que ser azilado novamente, ser azilou no México. Essa é a participação do Ernesto Geisel e do aparato do Itamaraty em relação à Operação Boa. Obrigada.